Olha, olha querida, vou enfiar tudo. Espera, espera. Ela toda contente, não é? Quero? Estudar-se, não é, Bruno? Mas não somos animais selvagens. Um garito é um pedido de ajuda. Não, 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 não. E a gazela está a pedir ajuda porque o crocodilo vai atrás dela. Não, não, não é? Além deste trabalho, é importante o planeamento. Até porque existem regras, existem dados. Nós trabalhamos. Acertaram, não me sorri. É porque isto é... Passa bem um S e me tio, vai chegar agora. Vai lá buscar um frango, vai chegar agora. Estou com sedo transmagordente. Carabalho, cinco euros. Não me dava um pedaço de 50 euros. Não, 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 não. Você? Aham. Quando estiver em triste. Estás ouvindo ou não? Aumenta o micro. Aumenta o micro. Estás ouvindo? Estás ouvindo? Sim. Não, não, não. Juro, pá, alguma coisa aqui. Isso é o chão. É esta merda. Muito picante, bro. Muito picante, bro. Sexo ou chocolate? Sexo? Hã? Hã? Ia buscar a areia toda da praia. Sílvia. Sexo ou chocolate? Sexo. Eu amo chocolate, mas imaginem. Eu amo chocolate, mas levando a... Nossa, é incrível, bro. Ipá. Ipá. Porque o companheiro não se perde na floresta? Porque ele tem uma pinha. Ipá. Estou-me a passar com estas gajas. Foda-se, pá. Sempre fiz esta merda, pá. Não manda uma piada de jeito, caralho. Mano. Pois é isso, meu. Que... Pesamos. Filhado. A miúda da esquerda, calada, maquilhada, ou arranjada, ou caralho. Se calhar passava, estás a ver? Abra a boca. Para mim, falece-me ali. Puxa, o gato chama-se Zeus. Onde é que tu fica, Cabo Verde? Nas coelhas do... Eu tenho que se matar agafanhoto, mano. O que acontece quando as pessoas discutem? Digam-me vocês. Ficam um dia de pesado. Bambino? Já lhe diz Bambino, mano? É que é o Bambino. Ah, o Bim... Não é o Bimbi, caralho. Mas chama-se um puta do... Chama-se um viado, caralho. O viado. O viado? Sim, não é o Bimbo. Bimbi. Put-mex. O viado? Bambi, bro. O Bambi? Aia, bro. Mano! Quando chegar, vá lá com uma bomba no meio dos queixos, vais ver. Mal se sentar. Pode. Desculpa. Mano, olha... Aia, bro, então? Aia, então? O que é que foi? O que é que aconteceu à tua câmera, bro? Isto foi com o caralho. Já está, já está. Já está, beleza. Já está? Pronto. Já está. Que é para... Sentas-te e levantas-te Falta de respeito do caralho